Oi galerinha, hoje eu vou jogar pés no seu Botafogo Eu vou ser o Palmeiras Começa o jogo O jogo é Do Brasileirão Vigéssimo na rodada Vai lá O Senado bateu Defende o Everton Vai lá, bate o Palmeiras Vai lá, Vai com sócha Passaram pro todo mundo, vai com sócha Passou Duas e Rauni GOOOOOOOL Palmeiras Ramuno 1 a 0 Palmeiras Vigéssimo na rodada O que você vê Passe E é gol palmeiras 1 a 0 Palmeiras Faz oatures do jogo O Rony não vai dar pra mim O Rony O Rony no Wesley O Wesley Vou botar pra frente Vou botar o meio Dudu Cerrado Ih, vou botar o meio Vou botar o meio Marçal, vou botar o Dudu Ih, não tá cerrado O Rony bateu o jogo da viesse mandando a rodada Lá foi o Viga O Rony O Wesley O Wesley chegou lá Botou Bateu Gol Palmeiras O Wesley O Zé Calmeiras O Lá foi o gol O Zé Calmeiras Um gol de Rony Um gol de Wesley ". ware O Zé Calmeiras Maravill 1 Rafael Barça Ué Choupá Sra. Vou arremessa Pedros Bara 3 o solo, chega lá no palmeiras, o solo, o solo, o solo, o solo, no solo, o solo, o solo, Tá te erguido, é. As vezes que fizeram, mas do meu hotel cresce. Olha lá, vai se caixa um novo solo. Olha lá, faz em primeiro tempo, vai lá, chegou lá, chega no ali, bota fogo. Bateu, defendeu o Eze e acabou o primeiro O mestre do tempo, duas atras primeiras Chegou do Eze, jogou do Rony Bateu o primeiro E aí corre o Eze Lá o Eze bateu Ficou travado, escutou pôneiras Bateu no Rony Bateu no bala Ficou falta de uma coisa Bateu é Bateu pra fora Foi mais 2,5,3 minutos Tocou no Rony, o Rony não é Pois é Videito no Eze O Eze Arrobrou ali Xecou ali no Ez Bateu no gelão E fica fora Ficou falta de uma coisa Ficar para fazer um golaço Bateu Quieta Na cabeça Cogou Não say Ficar para a qual Segura o boleto Vamos fazer o Palmeiras O que você achou? Zé Carrara Zé Carrara Zé Carrara Zé Carrara Zé Carrara Ih, deu o passeio muito mal Só que tem ganho muito Vamos fazer o Palmeiras Bateu no Rony Quase igual Depois do jogo Só teve igual no Marteira A Marteira está sentindo esse tempo Só que não boteu ainda Vá Vem ali, bota fogo Vem, vou bater Boteu pra fora Nossa Dois arquipaneiros ainda Um gol do rony Um gol do rony Um gol do rony Vita Galega Bateu Gol Palmeiras Rafa Veiga Rafa Galega Rafa Veiga Galega Galega García Galega 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 Valera Galega e o Baleares o Lone e as primeiras o Lone eu estou a ficar pequeno o Ceviche o Pequeres Starpa o Vega os dois falta e machucou vai lá amarelo top do Cresta E sai de mata, Dudu E sai de mata E sai de mata E mais um jogo? Lá E não se machuca, Dudu Volta pro campo Que o jogo não é, véi Segura o lugar aqui que vai acabar o jogo E o Anjo tá lá Aí ganha Aí ganha O que é isso? Escapa Escapa do jogo Acaba o jogo 3 a 0 para o começo E eu ganhei Se gostou de me deixa o like Se inscreve no canal e não se esqueça de ativar as notificações Até a próxima, tchau